Música Salve família, salve rapaziada Começando mais um vídeo aqui nesse canal Lindo, gostoso e maravilhoso Perdoem a cara de sono Acordei agora e acordei o Leandro não tá aqui Então é dia de fazer o que? Já tentar mais uma vez né Família é o seguinte, quem for novo aqui no canal Quem ainda não é inscrito se inscreve Deixa muito like, comenta aqui embaixo também Sugestões de vídeo, tanto pra mim tá trazendo Quanto pro Leandro, mas mais pra mim Que você tá ligado que quem manja aqui é eu Mas enfim, família eu vou explicar um pouquinho Do vídeo pra vocês hoje, vai ser um vídeo Bem pesado, bem tipo Cara, eu quero até ver a reação do Leandro Quero ver se, mano Vai ser, na verdade eu nem imagino Qual vai ser a reação dele O vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem bem pesada No olho, com olho roxo E quando ele chegar aqui, eu vou acusar ele Que ele me bateu Simplesmente isso aí, vou falar pra ele que eu vou Chamar a minha mãe Vou falar que eu vou ligar pra polícia Mano, vocês vão ver o que? O barraco que eu vou arrumar desse quarto aqui hoje Vocês não tá entendendo não Eu vou fazer uma maquiagem muito, muito, muito pesada Bem mostrando mesmo assim Tipo, bem roxo pra vocês Tipo, eu acho que até vocês vão acreditar Mentira, eu não vou prometer tanto Porque eu também não mostro tanto pra maquiagem Mas eu vou me esforçar pra trazer um olho roxo Muito, muito, muito roxo Pra dar certo E eu espero que dê muito certo mesmo, família Então esse vai ser o vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Qual vai ser a reação do Leandro O que vocês acham que o Leandro vai reagir Comenta agora Pra gente, né, ter uma maior base Então, família As coisas já tá aqui, ó Peguei essa paleta aqui, ó De maquiagem Com a minha cunhada E tem outras coisas ali dentro também Que eu vou usar Que eu vou usar pra poder fazer o roxo no meu olho Bem destacado mesmo Pra poder mostrar mesmo Pra vocês verem até de longe Que meu olho tá roxo Então é isso Acompanha até o final Agora eu vou fazer a marca pra vocês verem E quando tiver prontinho Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Aí, família Pra quem não sabe fazer maquiagem Até que mojou um pouquinho, né Mano, isso tá muito real Isso na câmera eu tava mostrando um pouco Imagina isso aqui pessoalmente, velho Parece que eu levei dois murrões mesmo, velho Agora é o seguinte Tá pronto, vocês direi, né Cara, tá muito massa Mas enfim, tá pronto Agora eu vou deixar a câmera posicionada Na hora que o Leandro chegar aqui Vai começar E eu vou falar aqui Mano, o que você fez e tal Se liga que vocês vão ver Então é isso Vou deixar posicionada a câmera já Que na hora que ele entrar Aí a gente já começa Já nem passa uma hora aqui As trens gravando Não vou arriscar Deixar desligado Aí na hora que ele chegar A gente já pega a reação dele Beleza? Deixa um monte de like Se você ainda não deixou like E se inscreve aqui no canal Tamo junto Família O Leandro chegou O Leandro acabou de parar de ir na frente O Leandro acabou de chegar Já tá tudo cozinado Agora eu vou fingir Que eu tô chorando E na hora que eles entram Já vão me pegar aqui chorando Acompanha, velho Acompanha O que foi, amor? O que foi? Se encosta O que você fez em mim, velho Por que você fez isso comigo, velho? O que foi, amor? O que você fez isso comigo, mano? Isso o que, cara? O que você fez isso comigo? Por que você fez isso, velho? Eu fiz isso? Eu fiz isso aqui pra você O que você fez? Eu fiz isso, amor? Tá louca? Eu não fiz nada disso, não, cara Nem aqui eu tava O que aconteceu, mano? O que foi, amor? Você se encosta? Você tá te perdendo O que foi, cara? O que você me falou, mano? Você tá te perdendo Eu tô falando sério Não fica perto de mim O que eu fiz, cara? Pelo amor de Deus O que aconteceu? O que aconteceu, mano? O que você fez? Dá licença Eu já te perdendo Caraca, não fiz nada disso, não, mano O que que você fez, mano? Deixa eu ver Não encosta em mim Caraca, mano, não fiz nada disso, não O que que foi isso Com o seu olho, cara? Eu fiz isso, mano Por que que eu fiz? Como assim eu fiz isso, cara? Eu saí que você tava dormindo Tá ligado com a minha mãe Tá ligado com a minha mãe o que? Ah, não foi o que eu fiz isso aí Tudo nada, cara? Tá bom, mano Não vai falar que foi o que eu fiz isso Eu não fiz isso, não, mano Deixa eu ver Meu Deus O que que foi isso, cara? Você tá comando? Você tá bem, amor, sério Você tá bem? Sai de perto de mim Você tá bem, mano? Não encosta O que que aconteceu, cara? Porque você não me ligou Fora alguma coisa, mano? Não encosta O que que é isso, velho? Sério, mano? O que que é isso, mano? O que que foi isso, amor? Deixa eu ver Deixa eu ver, cara O que que é isso, mano? Eu não fiz isso, não, cara Eu não fiz isso, não, mano Como que eu vou saber Eu não tava nem aqui, cara Que você tava dormindo quando eu saí, mano Sabe aqui, mano O que que é isso, mano? É sério O que que foi isso, mano? Que medo, amor Para com isso, cara O que que foi isso Sai do seu olho, mano? Tá licença Quem fez isso, cara? Fala pra mim, cara Eu não fiz isso, não, mano Lógico que não fui eu, mano Eu não saio Você tá falando que eu fiz isso? Como que eu fiz isso, mano? Você saiu Você tava dormindo, cara Deixa eu ver seu olho Caralho Minha mãe tá ali, velho Sai pra gente Tá licença O que que foi isso, mano? O que que foi isso, cara? Eu não fiz isso, não, cara Eu não falei Hoje demais, cara Você fez isso, mano? Você me pergunta Eu não fiz isso, mano Eu não fiz isso, mano O que que eu fiz pra você? Eu não fiz isso, não, cara Claro que não fui eu, mano Você é louca? Como você tá falando Negócio desse, mano? Foi você, né? Não fui eu, não, cara Como que você tá falando Negócio desse, mano? Pra onde que minha mãe foi, cara? Tá cedo Não sei Dá licença Sai de perto de mim, velho Dá licença Vai pra lá Não, não, o que que você tá falando, vida? Deixa eu ver seu olho, velho Deixa eu ver, vem cá Não, sabe Amor, eu não fiz nada disso, cara O que eu fiz, o que, mano? Acho que não fui eu, mano Deixa eu ver Dá licença Dá licença, por favor Dá licença Caraca, mano O que que você tá falando, meu, mano? Agora você não lembra, né? Já sabe que agora você não é retirada Eu lembro, mano Como que eu lembro, cara? Eu não fiz isso, mano Eu não fiz isso, mano Eu saí e você tava dormindo O que que aconteceu O que que foi Por que que você fez isso comigo, velho? Eu nunca fiz nada pra você, mano O que conseguiu Tipo, o filho de cabelo seu Você nem fez isso comigo, mano Não, não fui eu, cara Não fui eu que fiz isso em você, mano Você bateu a cabeça em alguma coisa O que que foi, amor? O que que você tá falando, cara? Cara, esse aqui foi você, velho Não fui eu, não, cara Lógico que não, mano Como assim foi eu, o que, cara? Você tá ficando louco, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, vida Deixa eu ver, amor Vem caro Não fiz nada com você, não, cara Você caiu O que foi que aconteceu, velho? O que entrou aqui, mano? Você me bateu Eu, mano? Como assim, cara? Você tá louco, mano? Como assim, velho? Pelo amor de Deus Como assim, velho? Vem cá, amor Vem cá, velho Me deixa, cara Deixa eu ver isso aí, cara Que eu, mano? Não fui eu que fiz isso aí com você, não, mano Como que foi eu que fiz isso aí, mano? Você foi quem, velho? Eu não tava nem em casa, mano Quando eu saí, você tava dormindo, cara Eu já tava desse jeito Se foi você que foi Quando você acordou, você tava assim, não, não foi Você não tava assim Cara, o que que aconteceu, amor? Por favor, me fala Você tava dormindo, cara Eu saí, você tava dormindo Eu nem quis te acordar Mas você tava dormindo Eu não ia acordar assim de nada Foi você que me bateu Caraca, mano Olha o que você fez, velho Agora você não lembra Agora você não assume Amor, não fui eu, cara Não fui eu, vida Não fui eu que fiz isso com você, não, amor Amor, olha aqui, vida Olha aqui, amor Deixa eu ver Por favor, sai Mano, não fui eu que fiz isso, não, cara Então vem com a sua mãe aí, cara Pode ligar Pode ligar, mano Não fui eu que fiz isso aí Você não, mano O que que você tá falando, velho Ah, você agora não tá falando que não lembra Foi você que fez isso aqui, mano Como que eu fiz isso aí, velho Por que que eu fiz isso, cara? Por que? Se não foi você, foi quem? Não sei Eu não tava em casa, mano Eu achei que você tava assim, velho Você deve ter feito Deve ter saído, não Você deve ter feito Que foi isso aqui, mano Pra eu estar preto, cara Você pode descontar sua raiva de mim, mano Que raiva de que, mano? Não sei Eu não fiz isso com você, não, amor Não fui eu que isso aí, não, cara Deixa eu ver, amor Deixa eu ver, vida Vem cá, amor Vem cá, velho Não, mano O que que você fez? Eu não fiz isso, mano Não, não Vem cá Abraço aqui, amor Não, não Caca, com o que que eu tô falando O que que você tá falando, amor? Vem embora, velho Vou pegar vocês e vou embora Mano, para com isso, amor Me conta a verdade, cara O que que aconteceu, mano Fala, pode falar pra mim, vida O que que aconteceu, vida? Foi você, nada Você que... Assuma que você fez isso Eu não fiz isso, amor Eu não te bati, não, cara Eu não fiz isso, mano Foi você, velho Como que você tá falando que foi eu, mano? Não, não fui eu, amor Não fui eu, vida Não fui eu, amor Não fui eu, cara Foi você Isso aí eu acordo Você não tá aqui Eu acho que você fez E saiu pra não se culpar Como assim, mano? Para de falar essas coisas, velho Você é, mano Você tá falando Você acha que eu ia fazer isso com você, amor? Não ia fazer isso com você, não Não, não tá aqui Tá feito Você não ia fazer Mas tá feito, velho Tá feito Não adianta você falar agora Que não ia fazer, não Você já tá feito Tá louco, velho O cara vai Me bate E sai Pra poder fingir que não foi eu Foi quem Que veio aqui O fantasma Meio aqui Me bateu Mano, não foi eu, mano Não fui eu que fiz isso, cara E foi quem, mano? Você não foi você Você não foi você Foi quem Me fala Não tem explicação, não, velho Não tem explicação, não Mano, pode ser que foi eu, mano Não tem explicação, né? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha o jeito que tá o meu olho, velho Olha pra mim Olha o jeito que tá o meu olho Você me fala que não foi você Olha o jeito que tá o meu olho Assume Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Tá vendo? Você só tá assumindo mais ainda Que foi você que fez isso comigo Olha aqui pra mim, então Olha pra mim aqui, Leandro Leandro, olha pra mim Leandro, olha pra mim Amor, olha aqui Olha aqui, vida Vida, olha Caralho Não, para, amor É um vídeo, vida Para, isso é maquiagem Mô, isso aqui é maquiagem Para Mô É maquiagem, vida Para Você tá chorando Você tá chorando por quê, velho Olha aqui Não, amor É sério Olha aqui Ai, meu Deus do céu Para, amor Isso é só um vídeo, vida Olha aqui pra mim Isso é maquiagem, cara Calma Você não fez nada, não Amor Ô, vida Para, vida Foi só um vídeozinho Calma Seu canal ainda Vai compensar a raiva Olha aqui Peraí, vida É sério Caralho Eu tô achando, mano Eu tava segurando Pra não ver Ô, amor Para, vida Dá uma olhadinha aqui Tirar a mão do rosto Sério, amor Família É o seguinte Falei com ele Tá tudo certo Mostrei pra ele Vou clicar um vídeo Mostrei que é maquiagem Amor Mano, ele nunca apareceu Ele é nem louco da cabeça O que você imaginou, velho? Mano, não sei, cara Tipo, eu cheguei E você tava com o olho roxo Na hora eu já fiquei em choque, tá ligado? Mas, tipo, você imaginou o que? Que alguém, tipo, você sabe que você... Alguém tinha antibatido E você ficou louco E falou que foi eu, mano Sei lá Na hora eu tava pensando em muita coisa, mano Olha esse negócio aqui, cara Tipo, assim, eu juro Que parece que tá mesmo, sabe? Na pele, cara Parece que tá muito fundo Tipo, eu acho que... Aqui na câmera, ó Nem parece tanto, tá ligado? Mas na pele Mas eu acho que dá pra... Olha, se liga ali, ó Aqui é assim, ó Tá um pouco, tipo, fundo pra cacete, ó Sei lá, eu pensei que... Sei lá, mano Você ficou meio doido, entendeu? Tipo, porque... Sei lá, você tava falando que fui eu, mano Como que você... Tipo, tipo, fundo pra cacete, ó 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 Tipo, fundo pra cacete, ó